Essa empresa de consultoria em RH ficou surpresa com a procura das indústrias por funcionários. Aumento de cerca de 15% entre os meses de agosto e setembro. Isso em plena pandemia. As empresas buscam candidatos que tenham mais habilidades e atitudes do que realmente o conhecimento na área. Esse aumento na geração de emprego foi comprovado pelo Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás. Além disso, a produção de genéricos cresceu 15% neste período de pandemia. A explicação é que os brasileiros passaram a consumir mais medicamentos. Pessoas perderam emprego, pessoas perderam seus negócios, perderam renda. Então elas estão adoecendo mentalmente falando. E aí essa classe de medicamentos para o sistema nervoso central teve um crescimento mais expressivo ainda, de 16%. Juntas as indústrias farmacêuticas instaladas no Daia, geraram 13,6% a mais de empregos. Isso significa que 1.399 novas vagas foram preenchidas. Goiás é o segundo polo farmacêutico do Brasil e da América Latina. Por ano, o nosso estado produz cerca de 1 bilhão de caixas de medicamentos. Isso representa 20% de toda a produção do Brasil. Os números são animadores. Até o fim do ano, as indústrias farmacêuticas devem gerar mais emprego. O Gabriel percebeu que a empresa onde trabalha contratou novos funcionários. A produção mesmo chegou muito mais pessoas. Os almoxarifados também. A Thais está morando em Anápolis há dois meses. Ela, o marido e o filho saíram do interior do Pará em busca de uma vida melhor. Hoje foi dia de trazer o currículo para concorrer uma vaga de auxiliar de conferência. Ah, ela está confiante que vai conseguir emprego em breve. Eu posso ter uma oportunidade. Eu vim atrás de emprego, né? Eu estou no intuito de conseguir um emprego.